E vamos falar agora da reunião de ontem do Copom, foi mantida a taxa Selic em 2%, já era esperada essa decisão, mas veio aí alguns recados do Banco Central um pouco diferentes, que tem repercussão no mercado, mas uma repercussão parcial, porque hoje outros fatores estão impulsionando também os negócios, nós temos o dólar com uma queda acentuada 2,2%, cotação de venda do comercial abaixo dos R$ 5,06, bolsa de valores em alta forte de 1,67% agora, o Ibovespa em 114.889 pontos, mas vamos falar sobre esse cenário todo com o Alexandre Schwarzman, que é economista, ex-diretor do Banco Central. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, primeiro Copom, como é que você entendeu tudo que foi colocado no comunicado? A leitura inicial é isso, podemos ter sim a elevação da Selic no ano que vem, e há um certo desconforto com a inflação, há um certo desconforto, e talvez não seja apenas desconforto com contas públicas, não é? Na verdade, Denise, assim, dava-se de barato que o Banco Central iria subir o juros no ano que vem. A gente tem a história da prescrição futura, que era uma promessa do Banco Central não subir juros enquanto as projeções de inflação não se aproximassem da meta. No caso, a gente está no final de 2020, a gente está pensando na meta de 2021, mas ao longo de 2021, naturalmente, o foco do Banco Central vai transitar daquele ano para 2022, por uma razão simples, a política monetária não tem efeito em seis meses ou menos do que isso, ela tem efeito em um horizonte mais longo. Então, quando a gente já chegasse em meados do ano, já seria natural imaginar que o Banco Central ia passar o foco dele para 2022. A gente olha para as projeções de inflação em 2022, elas estão próximas da meta, então o Banco Central já, basicamente, a visão, olha, nitidamente, eu não vou ficar o ano inteiro com essa prescrição futura. Acho que o recado foi em outro sentido, dizer assim, olha, essa prescrição futura, quando ela cair, não quer dizer que eu vá subir taxa de juros imediatamente depois. A minha visão a esse respeito é que, em condições normais, a gente vai ver um aumento de taxa de juros na segunda metade do ano. Então, se a gente tiver um problema fiscal mais grave, acho que aí pode antecipar essa elevação de taxa de juros para a primeira metade. Agora, a gente convive, não com a piora da questão fiscal, mas com a possibilidade de adiamento ainda maior de decisões que são relevantes. A gente deve ter a votação da LDO, possivelmente na semana que vem, se tudo der certo, antes do recesso parlamentar, mas reforma tributária fica, conversa por ano que vem, tem uma preocupação agora quanto à condição política de se discutir outros temas diante das eleições para a presidência da Câmara e do Senado, que vão ocorrer apenas em fevereiro. Então, muita coisa pode ser adiada e coisa relevante para se saber exatamente o que vai acontecer com as finanças, não é, Alexandre? Pois é, a gente está em uma situação delicada, que a gente nunca chegou a uma situação como a gente está vivendo hoje, de ter uma LDO, a LDO normalmente, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é normalmente apresentada em abril, ela costuma ser votada até antes da apresentação do orçamento, que é por agosto. Então, em dezembro não temos sequer a LDO aprovada, o que é uma questão problemática, porque sem LDO a gente vai meio para um vale-tudo, quer dizer, o governo teria que tocar suas finanças por meio de crédito suplementar e sabe-se lá o que pode sair. Mas é verdade essa completa inversão de prioridades que a gente vive nesse momento. Quer dizer, num mundo ideal, a energia do governo e do Congresso estaria voltada para tentar aprovar alguma coisa do lado fiscal. No mundo em que nós vivemos, a prioridade é saber como é que a gente vai dividir o butim ali da mesa diretora da Câmara e Senado, quem vai ficar com que parte, quem vai ficar com qual ministério, quem vai ter que pedaço de emenda liberado para votar de acordo com os desejos do governo na eleição das mesas diretoras ali em meados de fevereiro. Então, a gente está empurrando com a barriga coisas que a gente não tem direito de empurrar com a barriga. A gente já estava atrasado na questão fiscal, estamos mais atrasados. O projeto que tem sido mais ou menos ventilado de emenda constitucional de ajuste é uma piada. assim, não tem, é muito pouco de positivo. É um sumo de Paulo Guedes. Tem um monte de barulho e muito pouco de substância. É, inclusive nós tivemos aí o relator apresentando o texto da PEC emergencial, que é uma das PECs aí, ou das medidas que se apostava muito, e isso desde o ano passado, desde antes da pandemia, para se ter alguma flexibilidade do orçamento, o governo garantia o cumprimento do teto de gastos sem maiores dificuldades, não é? Então, ele teria esse instrumento à disposição. E aí vem o relatório que, em certa medida, acabou frustrando bastante, não é? Em certa medida, é bondade sua, Denise. Foi uma grande medida. Você olha lá dentro, você espreme, 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 e não sai nada. Quer dizer, tem coisa ali que você olha e fala, nossa, olha que bacana. Vamos limitar os subsídios e renúncias tributárias a 2% do PIB. Hoje, o conjunto é 4%. Nossa, vai cortar pela metade em 5 anos. Aí você olha com mais detalhes e fala, não, mas fora dessa conta, está o Simples Nacional, está a Zona Franca, instituições beneficentes. Você vai olhar, olhar, olhar. Bom, ali se aplica um negócio que hoje é 2,15% do PIB. Aí você promete que em 4 ou 5 anos você vai reduzir isso para 2. Puxa, que bacana, vou reduzir 0,15% do PIB por ano. Aí você olha, obviamente a gente fica frustrado. Agora, mesmo nessa condição e havendo mais demora para a votação das matérias, você acha que há condições de se manter a Selic em 2% até o segundo semestre? E aí qual seria a sua expectativa de aumento da taxa básica? Olha, eu estou mais ou menos em linha ali com o consenso de mercado. Estou um pouco acima do consenso de mercado, mas é imaginar ali um aumento para a casa de 3,25%, 3,5% talvez no final do ano sem a gente trabalhar bem a questão fiscal. Se não trabalhar a questão fiscal, aí realmente fica mais difícil de dizer, porque as coisas podem se deteriorar muito rápido. A gente teve alguns exemplos no passado que são ilustrativos, mas se a gente começar a se mexer, fizer o dever de casa fiscal, dá para terminar o ano que vem com a taxa de juros um pouco acima de 3%, ainda um nível bastante baixo para a economia brasileira. A gente sabe que mesmo com todos os atrasos, com essas vacilações, idas e vindas, ainda há uma confiança na retomada da economia, que ela continue nesse processo de retomada do ano que vem, reação do consumo. Há pouco nós estávamos falando dos dados do comércio, por exemplo, que vieram acima das projeções. Então, fica uma expectativa ainda positiva, principalmente que a gente vai sair de um ano péssimo por causa da pandemia. Então, chegamos lá no fundo do poço, depois começou a reagir. Então, fica ainda uma certa aposta nessa possibilidade de, de repente, a inflação se acomodar mesmo, de termos condições de continuar crescendo. Não é, Alexandre? Olha, se for pelo crescimento, a gente não teria grandes problemas com a inflação. Então, a consenso de mercado aí, para o ano que vem, um crescimento de 3,5%, 4%, 4% são os mais otimistas, né? Não é um crescimento que vai reduzir, assim, aceleradamente nossa taxa de desemprego. Então, a gente não imagina que vão ter pressões inflacionárias surgindo da atividade econômica propriamente dita. Então, na verdade, eu vejo a atividade retomada, do ponto de vista de inflação, como menor dos nossos problemas. A gente poderia, inclusive, retomar mais rápido sem grandes pressões sobre a inflação. Lembrando, boa parte do crescimento do ano que vem, na verdade, é simplesmente a base fraquíssima de comparação que a gente tem em 2020. O que está segurando o mercado nesse exato momento é que lá fora tem uma situação de quase euforia, né? Um anúncio da vacina, que a gente já tem aí duas, três vacinas já prontas para começar o processo de imunização. Tem uma situação de juros muito baixo lá fora. Então, acho que tem um caminhão de dinheiro em busca de ativos de risco. O Brasil oferece esse tipo de coisa. Então, acho que é nessa esteira que a gente vê uma certa queda do dólar. Tem algum impacto sobre o juros. Se a gente for olhar o juro mais longo, caiu não muito, mas caiu um tanto. Então, tem ali algum movimento. O país, acho que nos dá algum fôlego. Só não pode cair no mesmo erro de sempre. Que é imaginar que esse movimento é permanente e que a gente pode esquecer a lição de cara que tem que ser feita. Porque senão vai... Nós estamos com problemas aí no sinal do Alexandre. Vamos ver se estabiliza. Enquanto isso, eu queria acrescentar... O Alexandre estava falando dessa questão do dólar. O dólar agora recua 2,36%. A cotação está em R$ 5,05. Alexandre, nessa análise que você estava fazendo, eu queria acrescentar se você vê uma atuação maior do Banco Central no câmbio. Ele já tinha antecipado alguns diretores, depois teve desmentido, mas se preparando, inclusive, uma pressão maior de final de ano. Só que aí coincidiu que o Brasil começou a atrair capital de fora para a Bolsa de Valores. Tem toda uma circunstância internacional que você também destacava que ajudou nesse sentido. Mas como é que você vê? Dólar pode voltar a ser um problema? Acho que imediatamente não, porque a onda que está vindo lá de fora é muito grande. Em algum grau, o problema todo do Banco Central, que tem uma mudança regulatória, meio chata de explicar, mas envolveria no final do ano uma série de empresas e bancos comprando o dólar, porque teria que mostrar a proteção, etc. Mas acho que já foi antecipado. Então, a impressão que eu tenho é que isso não vai ter um grande impacto e a liquidez mundial vai continuar colaborando. Então, acho que o Banco Central não vai ser obrigado a fazer nenhuma grande intervenção no final do ano. Tem os normais, tem aquela venda de dólar a termo, que é quase que uma tradição natalina na linha do show do Roberto Carlos. Mas acho que fora isso, nada de exagerado, não. Bom, então fica o desafio. A gente vê o ajuste fiscal, a aprovação dessas medidas, pelo menos, para se ter uma perspectiva um pouco melhor e o ritmo de retomada, juros, vai depender exatamente disso. É isso, acho que a gente ganhou alguns meses, algumas semanas. É bom que a gente aproveite isso. Eu não estou com muita fé, porque o histórico da equipe econômica é um histórico ruim, de maneira geral. E ele está se manifestando exatamente nisso que a gente está vendo. Quer dizer, propostas sem consistência, promessas mirabolantes, enfim. Infelizmente, é isso que o país pode esperar. Perfeito. Alexandre, para nós fecharmos mesmo, eu queria um comentário seu a respeito do falecimento de Joseph Safra, pela sua experiência na área financeira. O anúncio foi feito hoje na morte dele. Era o homem mais rico do país. Morreu aos 82 anos aqui em São Paulo. Libanês naturalizado. Morreu de causas naturais. Mas ele teve uma presença importantíssima no mercado financeiro brasileiro. Eu conheci pouco, seu José. Pessoalmente, uma única vez. Me tratou muito bem. Gostei dele. Conheço o filho dele, o Davi. Enfim, é uma perda, porque foi uma pessoa realmente importante para o país. Uma vida frutífera. Está aí deixando uma herança. Não estou falando de uma herança financeira, obviamente. Estou pensando em uma cultura corporativa, que acho que é importante, em uma instituição que também é muito relevante para o país. Enfim, uma perda. Em algum momento, eu pretendo ir, se eu compareço a uma das rezas ali na sinagoga. Perfeito. Ouvimos o Alexandre Schwarzman, que é economista, ex-diretor do Banco Central, consultor. Alexandre, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Denise.